Rápido no ar oferece Fazenda Itapema Residenciais. Hoje em dia, cuidar bem da família é um grande desafio. E se existisse um lugar que desse uma enorme ajuda para você? Fazenda Itapema Residenciais. Estava na hora de alguém cuidar de você. Policiais, militares, rodoviários aprenderam na manhã desta quinta-feira, 31 de maio, 10 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava escondida em um Fiat Uno. Os policiais suspeitaram da atitude de dois rapazes e resolveram abordar o veículo na rodovia em Anguera. Nós estávamos em patrulhamento normal. O condutor apresentou uma conduta diversa do normal. Desconfiamos daquela atitude e como tinha uma viatura posicionada em ação de presença no quilômetro 157, mais 900 da Anguera, elaboramos um cerco e abordamos o veículo. E já na busca inicial, observamos que havia um rompimento no painel, diferente dos demais veículos. Aí questionamos o condutor, aí ele abriu o jogo. Ele falou que no interior do painel havia certa quantidade de droga. Eu tinha 12 tijolos, trouxe para a delegacia, dei uma voz de prisão, conduzindo para a delegacia, pesou e deu 10,7 kg de droga. Os dois rapazes que estavam nesse Fiat Uno, eles são de qual cidade? São maiores, já tem passagens? São maiores, inclusive já tem passagem por droga também lá em Mato Grosso. A princípio, o endereço original que deram é de Mato Grosso, Rondonópolis. Agora os dois ficam à disposição da Justiça, presos em flagrante por tráfico de drogas. Foram presos em flagrante, está sendo confeccionado o auto de prisão em flagrante, para que no prazo de 24 horas seja apresentado para a audiência de custódia. Sargento, os tijolos apreendidos são tijolos diferentes, pelo menos particularmente eu nunca tinha visto esse formato de tijolo, geralmente é um formato de tijolo comum. Esse parece um tijolo meio arredondado, poderia ser alguma droga diferenciada ou talvez é só o formato mesmo desse tijolo? Não é só o formato, geralmente a droga é a mesma, são pasta baixa de cocaína ou maconha, o formato que é diferenciado. Qual a equipe da polícia rodoviária? Sargento Reis, soldado Caio, soldado Ezeias e soldado Gomes, que fizeram a abordagem. Os rapazes que foram detidos não disseram para onde levariam essa droga? Eles disseram que levariam para São Paulo. Os dois homens agora ficam à disposição da justiça, sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais. Na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar. E aí E aí E aí